Os desafios e as oportunidades testemunham em uma cultura secularizada. Aí nós temos um tema realmente desafiante. A cultura secularizada, ela responde aos continentes, aos países, às regiões. Certamente a secularização da Europa desenvolveu-se de uma maneira diferente do que na América Latina. Eu vou falar desde o contexto da América Latina, portanto, essa reflexão terá a cor do nosso continente. Logo de início, eu queria que as duas palavras-chave são testemunho e secularização. A palavra testemunho, se nós frequentarmos a etimologia, vamos descobrir que por trás está a palavra testes, que em português é o teste. Qualquer um percebe que teste, eu vou falar muito usado, sobretudo no mundo acadêmico, para os alunos, ele tem que fazer um teste, uma prova. Então, testemunho, de certa maneira, é uma prova. Quer dizer, a pessoa vai colocada diante de uma situação e ela tem que mostrar para as pessoas, e para si também, alguma coisa que ela quer viver e quer realizar na sua vida. Portanto, dar testemunho, aprovar alguma coisa. Então, aqui no nosso caso, seria o testemunho da fé. Então, viver numa situação concreta, a pessoa quer dizer, se vocês me virem, se vocês olharem para mim, vão perceber que no meu comportamento existe um elemento que reflete a fé cristã. Essa seria a palavra testemunho. Agora, a palavra secularização, essa merece uma reflexão mais longa, porque é o tema central. Há muitas palavras parecidas com secularização. Na etimologia, a palavra século. Século, em português, em outras palavras, em outras línguas latinas, significa mais o tempo. Um século, cem anos. Mas, em latim, não. Quando a gente fala de século, a gente fala de mundo. Então, a palavra século é idêntica à palavra mundo. E o mundo como realidade, por todos os séculos dos séculos. Pode ser no tempo e pode ser no espaço. E aqui nós vamos olhar secularização, olhando o tempo, porque ela acontece numa época, mas enquanto ela afeta a cultura. E há várias palavras que parecem que são da mesma família semântica, ou seja, da mesma família de significado, que é secularização. E por isso nós temos que começar a distinguir essas palavras. Fala-se muitas vezes de laicização, por exemplo. Não é exatamente a mesma coisa que secularização. E a palavra, eu diria, é mais uma cultura francesa, de um contexto francês laico, se opõe, quer falar que a pessoa pertence a uma sociedade que prescinde do religioso. Então, a laicização quer dizer um processo pelo qual as autoridades, a cultura, quer isentar-se, de certa maneira, do mundo religioso. Portanto, a laicização tem algo de secularização, mas de uma maneira bastante específica. Isto é, quer mostrar que há uma autonomia nesse mundo secular e que ele não quer deixar-se influenciar pelo mundo religioso. Então, a pessoa é laica, é laicizada. Na igreja católica, muitas vezes, se usa a palavra laicização, por exemplo, de um sacerdote ou de um religioso, quando ele deixa a sua carreira sacerdotal e vai assumir a sua carreira de leigo. E leigo, laicos, é a mesma palavra. Então, a laicização quer dizer que eu saio de um universo religioso no qual eu vivia, que era sacerdócio, por exemplo, e me laicizo. Vou viver como leigo. E a mesma coisa do religioso. Então, esse conceito de laicização é muito usado nesse contexto religioso. Quando a laicização chega ao extremo, aí nós chamamos-se laicismo. Em geral, na língua portuguesa, a terminação ismo significa, em geral, o exagero, o extremo de uma palavra. Relativo, relativismo. Aí eu levo relativo ao extremo. Laicidade, laicismo. Então, eu levo ao extremo. Então, nesse sentido, quando eu falo laicismo, eu quero falar que a laicização, o laico, o leigo, chegou ao seu extremo e quer tirar de sua vida qualquer senão religioso. Nesse sentido, seria laicização e laicismo. Parecido também, podemos falar de estatismo. Isto é, quando o Estado assume praticamente a regência dos cidadãos e prescinde de qualquer influência religiosa. Então, eu falo do estatismo. O Estado como senhor dos comportamentos, das normas, das regras, para que as pessoas sigam essas meias que o Estado estabelece. Então, há uma ligação entre laicidade, laicismo, estatismo. A laicidade é um termo mais abstrato. Outro termo que é parecido, mas referindo já a maneira como o religioso desaparece, quando esse religioso é o religioso cristão, é descristianização. Então, nós falamos da descristianização da Europa, por exemplo. Quer dizer que aquele continente que foi marcado pela cultura cristã, pela fé cristã, pela religião cristã, por práticas religiosas cristãs, ele começa a abandonar esse lado cristão. Então, nós falamos da descristianização da Europa, que tem uma certa ligação com a secularização, como nós vamos ver aos poucos. Outra palavra também que se usa muito, o cientismo, o cientificismo. É uma ideologia, portanto, uma maneira de perceber, de interpretar a realidade, colocando a ciência como grande critério de interpretação de todas as outras realidades. Então, quando eu quero explicar qualquer coisa pela ciência, então eu vou falar que nós estamos imbuídos do espírito cientificista, porque presidimos de qualquer outra realidade. Vou dar um exemplo concreto. Suponhamos que um superior religioso convida um psicólogo para que ele examine se esse rapaz tem inclinação para a vida religiosa, assim por diante. Se é uma pessoa que respeita o religioso, vai dar alguns elementos para que aquela pessoa faça a sua reflexão e tome a sua decisão religiosa. Mas se fosse um, diriam, um cientificista, ele diria, não. Nós podemos entender perfeitamente a vocação religiosa através de aspectos psicológicos, até biológicos, influências de certas glândulas endócrinas, assim por diante. Um certo biologismo, por exemplo, que estava muito forte. Querer explicar certas relações afetivas a partir do puro biologismo. Até houve uma vez um número de uma das revistas americanas, né, que tratou sobre o amor e fez um estudo, assim, estatístico. A pessoa ama, então, tantas pulsações do coração. É isso. Tantas glândulas funcionam. Quer reduzir o amor a simplesmente um aspecto biológico. Se eu quero interpretar o amor simplesmente pela biologia, eu estou no cientificismo. Se eu quero explicar a religião sem ver com a ciência, eu estou no cientificismo em relação à religião. Agora, o ateísmo já é diferente. O ateísmo quer dizer que eu posso ser até religioso, mas não aceito em nenhuma instância superior que exista. Isto é, o que nós chamamos de Deus, que vem de ateosa. A teosa é intelectual de Deus e A é o alvo privativo, que nega Deus. Portanto, pode aceitar ter uma transcendência. Há um caso hoje de alguns ateus na Europa, como Sponville, por exemplo, que se diz ateu, Vigo Ferri, mas que aceitam transcendência, mas não a transcendência pessoal que nós podemos chamar de Deus. Pode ser uma transcendência que supera aqui e agora, algo assim muito amplo, mas não Deus. Portanto, é ateu. Nesse sentido, é uma maneira de mostrar que a singularização pode chegar até o ateísmo, mas não é idêntico. Quando eu falo de agnosticismo, já é algo um pouquinho diferente. De certa maneira, eu prescindo. Eu não afirmo nem nevo em Deus. Não tenho provas para afirmar, mas também não tenho provas para negar. Então, eu fico, vamos assim por assim dizer, fora da julgada. Deus está fora da julgada. Sem negar, mas também sem afirmar. O indiferentismo tem algo parecido. Nós falamos muito que hoje a geração jovem está indiferente. Ela sofre do indiferentismo religioso. quer dizer que ela olha para o religioso e diz, bom, não interessa, não me lembro. Não estou muito ligado com isso. Não é bem agnóstico, porque não está falando da existência e não existência de Deus. Está falando que o mundo religioso, Deus, não tem relevância, não tem importância para essa pessoa. Então, ela é indiferente. E agora, vamos entrar no nosso verdadeiro tema, que é a secularização. Nós distinguimos secularização de secularismo. Em geral, em português, a terminação são, indica movimento. Então, a secularização é um movimento. E o secularismo seria a secularização elevada ao extremo. Como eu disse há pouco, que a terminação ismo quer dizer o extremo. Então, o secularismo é a secularização elevada ao extremo. Então, vamos agora trabalhar um pouquinho para entender o que é a secularização. Só que, para eu entender a secularização, eu tenho que perguntar em face de que se fala de secularização. Aqui eu uso mais uma distinção que pode nos ajudar. Entre religião, religiosidade e fé. Eu acho que o fenômeno de secularização não afeta igualmente essas três instâncias que têm um certo significado. Diferente, embora elas estejam muito ligadas entre si, muito imbricadas entre si. Quando eu quero falar de religião, eu estou olhando mais o aspecto institucional. O aspecto de organização. E a religião organiza o que? Organiza a relação do ser humano com o divino, com o transcendente, com o mistério. Mas organiza. Ela organiza ritos, doutrinas, sagas, mitos, a vencer aos livros. Ela indica a hora para rezar, ela indica o lugar, ela indica as pessoas que são aptas para isso. Então, organizar todo esse conjunto é religião. Ela prescreve o comportamento das pessoas, ela muitas vezes vincula as pessoas a certa visa moral, ela impõe normas morais, normas éticas, comportamento, mas em nome dela. Não a ética enquanto é uma reflexão filosófica, mas enquanto ela pertence à nossa religião, está o comportamento, por exemplo, que a mulher tem o vestido cumprido até os fés, aí seria o poder da religião. Ela, como instituição, ela tem poder, tem autoridade, e as pessoas que aderem a essa religião seguem esse poder. Então, olhando a palavra religião, eu olho mais o aspecto institucional. Agora, quando eu falo de religiosidade, eu estou olhando outro aspecto. Estou olhando muito mais o aspecto subjetivo, daquelas práticas que me consolam, que refletem um pouco a minha dimensão religiosa. Eu gosto de rezar, ou de qualquer lugar. A religião diz, reze da igreja. A religiosidade diz, eu rezo onde eu quiser. Eu posso rezar no meu quarto, eu posso subir uma montanha bonita, posso escalar os andes e lá em cima contemplar a natureza, e ficar numa posição de yoga, contemplando. Eu estou satisfazendo o quê? Estou satisfazendo a minha religiosidade. É uma dimensão muito forte em todos os seres humanos. O ser humano que pertence toda a religiosidade, na minha visão, ele ficaria muito mais animalizado. E aqui eu, como eu elogiei para as mulheres, em geral as mulheres têm a religiosidade, que é um grande valor, mais desenvolvida. Por isso, elas são mais religiosas. Não quer dizer que elas sigam mais uma religião, e nem também tenham mais fé, que eu não falei ainda de fé. Então, a religiosidade, ela se exprime em práticas, em exercícios, em meio ricos, mas não enquanto esse rito é imposto por uma religião. Aí é religião. Mas enquanto ele está aí para que eu me encontre, me satisfaça e me sinta bem. A religiosidade, como a estética, é uma dimensão humana que nos faz felizes e faz também com os seres humanos realizados. A fé já é outra realidade, que tem uma ligação com a religião, a religiosidade, naturalmente. Agora, a fé, eu vou falar da fé cristã, porque há outras religiões, cada religião pode falar da sua fé. A fé cristã, quando propõe, a religião cristã, perdão, quando propõe a fé cristã, ela recorre, sobretudo, às sagradas escrituras, a revelação de Deus Pai, que ao longo da história foi explicada, foi transmitida, foi discutida em concílios, em documentos. Então, até essa longa tradição, a implicação, a relação profunda entre escritura e tradição, constitui essas duas, a fonte única, a última, da fé. A fé é acolhida, essa grande tradição, que é a escritura lida, relida, transmitida, interpretada, estudada, e que para aquele que crê, ela é determinante na existência. Eu acolho com a palavra de Deus, eu obedeço. E, em geral, a fé se vive em uma comunidade, portanto, a fé é comunitária, e, como dizia, ela vive dentro de uma tradição. Agora, vamos ver o impacto da secularização em relação às três. E que testemunho nós podemos dar aí dentro? Quais são os desafios? Primeira coisa, acho que um grande desafio para a religião é que a secularização diminui progressivamente o poder da religião como instituição. A religião norteava, ela dava normas, e as pessoas seguiam. Cada vez a religião perde mais força e imporva as suas normas. As pessoas são autônomas, são livres, nas questões políticas, o Estado assume, na ética, a filosofia discute, nos campos vem a psicologia, vem a sociologia. Então, as ciências entram de cheio para dar conta da realidade humana e não querem que a religião decida sobre os comportamentos da pessoa. Portanto, há um declínio da religião como instituição que rege a sociedade. Quem rege a sociedade hoje, o que rege a sociedade hoje, é a razão. E a razão humana, isso foi uma das fortes características da modernidade. E nesse sentido, a modernidade é altamente secularizante em relação à religião. e sobretudo a religião como algo público. Então, a religião percebe que ela não tem que falar muita coisa em público, aí ela se retira para o mundo privado, para o mundo particular, e aí orienta aquelas pessoas que querem a coluna. Então, a religião cresce no mundo privado e diminui o mundo público. Esse movimento nós chamamos de secularização. Outro processo de secularização é uma certa dessacralização do mundo. Ainda está forte. No Brasil, por exemplo, ainda tem muito de sacrado, de sacral. Mas a secularização está dizendo não, esse sagrado muitas vezes é ignorante. Por exemplo, alguém está doente, aí pede uma bênção. Como se a bênção curasse a doença. Quer dizer, a bênção seria um rito sagrado que a religião usaria para curar uma doença. Aí chega o médico e diz, não, sou eu que vou curar a doença. Eu não preciso de oração nenhuma, não. Eu tenho a medicina, eu tenho meus remédios. Então, nesse sentido, essa perda da sacralidade, da sacralidade, dos gestos, dos ritos, tende a crescer. Por exemplo, benzão tomógrafo. Lá quase sem depressão que as pessoas não venham pedir que eu abençoe a carteira de motorista ou abençoar o carro novo. O mundo sagrado imagina que aquela bênção vai fazer que eles evitem o acidente, que Deus vai proteger o carro, que não vai ser roubado. Eu, como já sou um pouquinho mais secularizado, nesse momento, eu digo, olha, gente, a bênção não é para a carteira, nem é para o seu desafio, né? Nem é para o automóvel. Então, é uma chamada à responsabilidade de você, motorista, que você observe as regras do trânsito, que você seja delicado no trânsito. E eu dou uma espécie de reflexão sobre isso. Eles vieram com o mundo sagrado e eu devolvo isso. O mundo já mais secularizado, mas apelando a ir para a fé. Porque vocês saibam, vocês são responsáveis diante de Deus. Então, esse processo de sacralização tende a crescer também. E agora, uma coisa nova que está acontecendo muito fortemente aqui no Brasil e na América Latina, é que a religião está sendo objeto de estudo. Até pouco tempo, os nossos governos civis não reconheciam nem a teologia como uma profissão, o curso de teologia como um curso civil reconhecido pelo governo, não reconheciam. E muito menos as religiões. E hoje, já a teologia faz parte dos cursos reconhecidos pelo governo brasileiro e a ciência. Então, existe um curso chamado Ciências da Religião. E esses cursos estão crescendo muito. A demanda é grande. Então, a quantidade enorme de faculdades pelo país estão criando os cursos de Ciências da Religião. É fé? Não. Eles vão estudar a religião. Como eu estudo a geografia, a história, o fundador, a cultura, os mitos, o rito, somente com o viés sentido, a sociologia, a psicologia, a filosofia, enfim, a antropologia. Todas essas ciências humanas entram dentro da religião e começam a estudá-la. Então, isso chamaria também o fenômeno de secularização. E agora, em relação à religiosidade. Em relação à religiosidade, é uma coisa interessante. A secularização está produzindo efeito contrário. Em vez de diminuir, está aumentando. O mundo de hoje está mais religioso que o mundo de ontem. É impressionante as formas religiosas que estão pulando por todas as partes. Então, a secularização produz a perda da força da religião, mas o acréscimo da religiosidade. Por isso, agora, eu quero entrar no tema mais importantíssimo para nós, que é a fé. Eu tenho a impressão que a fé tem de olhar para a secularização olhando tanto para a religião como para a religiosidade. E ao perceber que ela, enquanto ela se exprime em uma religião, ela não deve ficar abatida, porque enquanto religião ela perde força. Mas ela deve tomar consciência que ela tem uma nova função na sociedade. Acho que a função principal da fé é interpretar o comportamento, as ações humanas, para que o cristão possa viver bem. Então, ela não precisa ter medo pela secularização. E até ela vai ser crítica à religiosidade. Há formas religiosas que podem correr o risco, perigo de alienação, podem correr o perigo de você mascarar a liberdade humana, esconder a liberdade humana. A fé que está é uma fé que interpela. Daí eu, esse grande desafio, também essa grande oportunidade, ela desafia a liberdade humana. Ela quer que o ser humano responda primeiro diante de Deus, iluminado pela palavra de Deus, ele se comprometa com as transformações da realidade. E a teologia de libertação, por exemplo, foi uma grande lição para nós. Nós assumimos com toda a seriedade os desafios da sociedade burguesa, capitalista, à luz da fé, desenvolvendo uma reflexão crítica ao sistema capitalista, não como economistas, não como politólogos, mas como pessoas que acreditam na revelação. Aí vamos trabalhar com o quê? Com a opção de Deus para os pobres, com o seguimento de Jesus, com a tradição da igreja que privilegiou os pobres ao longo da história. Então são esses argumentos que vão mover o teólogo de libertação para criticar o sistema. Portanto, não é nem marxismo, nem sociologia, nem socialismo como tal, embora podemos vir nessas ideologias, elementos, concentrando-nos com a fé cristã, mas a motivação e a última iluminação das nossas ações, essa motivação é a fé. Portanto, a revelação, a maneira como Deus agiu na história e a partir dessa maneira como Deus agiu na história, nós vamos agir diante das realidades terrestres, diante das realidades políticas, diante das realidades econômicas, diante das realidades antropológicas, psicológicas. Então a fé, ela tem uma força enorme de poder entrar em diálogo com todas as ciências, mas não com as ciências da religião, porque aquelas estudos se vendem em nome da ciência, nós, pelo contrário, em nome da fé, podemos dialogar com as outras ciências. Quando uma ciência, por exemplo, quer se tornar absoluta e quando ela quer dar a última resposta, chega a fé e diz, não, aí está seu limite. Há algo, há um mistério maior aí, há uma ação de Deus que não cabe dentro da sua reflexão. Então a fé tem uma força, ela tem uma incapacidade crítica muito grande, ela não suporta nenhum absoluto que não seja Deus. Então quando nós vemos todos aqueles nomes, maicismo, descristianização, a fé critica todos eles, porque percebe naqueles movimentos uma espécie de absolutização do ser humano. Se nós dissessemos que o maior pecado da modernidade é tornar o ser humano absoluto e infinito, quando ela não faz, mas uma modernidade crítica, uma modernidade em diálogo com o cristianismo, com a fé cristã, ela percebe que a razão humana é uma instância que é capaz de descobrir valores, mas não é a última instância de verdade. Todas as verdades humanas caem sob o juízo de Deus. E essa é a função mais importante da fé cristã e de Grima a sua grande oportunidade. Então quanto mais o mundo secularizar-se, a religião, ela diminui a sua força. A religiosidade pode provocar reações opostas, a fé de certa maneira permanece um certo equilíbrio. Ela olha para os dois nenhum, nem extremo da religiosidade, nem o silêncio das religiões, nem uma pura privatização. A fé tem um caráter público também. O teólogo famoso João Batista Metz, por exemplo, quando ele defendeu a teologia política e a igreja como instância crítica da sociedade, ele queria exatamente que a fé cristã tivesse a sua oportunidade, a sua chance e enfrentasse esse desafio da modernidade de uma maneira crítica, partindo do que ela é, isto é, da sua consciência de religiosidade. E outra coisa importante, por exemplo, que a fé pode dizer quando ela dialoga com a liberdade religiosa. As religiões estão pulando por todos os lados e podemos levar um certo relativismo como se todas as religiões fossem iguais, a fé vai dizer todas as religiões são verdadeiras, mas não são igualmente verdadeiras. A fé é capaz de nos ajudar a discernir, até na nossa própria religião cristã, que é uma maneira de viver a fé institucionalmente, até nas nossas práticas religiosas cristãs, que é uma maneira de dar uma forma religiosa à fé e ela é autocrítica diante dessa forma e diante da sua própria religião cristã. A fé cristã, por exemplo, é muito crítica ao autoritarismo eclesiástico, por exemplo, a certas instituições eclesiásticas que exorbitam do seu papel. Então, a fé cristã, ela tem uma chance mais do que nunca. A secularização é a crise da religião, é a explosão da religiosidade e permite uma fé cada vez mais lúcida.